Minha casa é minha E temos 65 mil fãs Já foi antes de Freak Acho que é interessante Essa situação Também temos aqui alguns Alguns pormenores aqui dos jogadores Que nós temos mais contacto Que temos connections O seu se teve a fazer A fazer atualizações nas NBA animations E também nas Singature Styles Por isso vocês vão ver durante este jogo Certamente novas animações como é que irá fazer Como fintas, como por a bola no sexto Como a lançar para o sexto, tudo isso O Seus alterou Acho que 90% das cenas alterei Por isso vocês facilmente Irão identificar essas situações E vocês perguntam se a Tomas hoje vai jogar o quê? Vai jogar contra quem? Eu digo-vos Golden State, outra vez a mim Vocês lembram-se que o primeiro jogo Quando a jogada da Golden State correu bem Foi um jogo difícil Nós conseguimos ganhar, os Nets conseguem ganhar Vamos ver se conseguimos repetir a dose Promete-me de não ser nada fácil Mas um jogo pelo menos vai ser De certeza, né? É o 2K Sports Pre-Game Show Olá e bem-vindos a todos Ernie Johnson, Shaquille O'Neal, Kenny the Jet Smith Nós estamos felizes de vocês com nós No 2K Sports Hoje vai ser os Golden State Warriors Jogando contra os Brooklyn Nets O Stephen Curry 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 Inter-carry, Antrake. Desculpem. Deu uma cenoura assim de repente, não é? Nem é tarde, nem é cedo. Vamos embora, amigos. Começa o jogo. Começa a bola a rolar seu horário. Lê esse lançamento para a gente ver. É ver se é o Brook que vai ganhar ou é o Saro por falta do outro. É Brook. Fora a bola para Young. Vá na casa aqui com Jack começar. Uma das coisas diferentes é o número da camisola. Se mudou para o 31. Ai, a bola não quis. Eu fiquei tapado. A barrazinha ficou tapada, amigos. Não conseguiu ver, mas tive mais ou menos um cálculo. O Lucas não ficou muito bem. Sai Thompson. Abriu o ativo. Garantida tomar esse Thompson. Olha a bola não entrou outra vez. Sério? Ai, quanto que sacava. O Thomas não falha, né? O Thomas não falha, né? E o Freak já está com dois sextos falhados. A motivação cai um bocadinho. O que? Minha equipa está maluca, meu. Estamos a começar muito mal no jogo. Nós ganhamos em casa dos Golden Seixas. Não sou eu. E desta vez estamos nós a jogar em casa. A nossa casa. Por isso. O que? Muito bem Spikes no rebote. E o Freak está com um saco aqui com 6-0. Só com o pé direito. O gol do State. Um desfile para o empate. E o Neto fica IDs. O Leon Örreiro. O Freak está com 17 pontos para o gol do St. E a 13-0. E a 14-0. E a 14-0... ...dão passa a bola da mão esquerda para a direita... ...lá dentro, oh velhote. O Golden State está fazendo o caminho. O Williams tem uma força para Igor Dalton. Volto ao Williams. O que você viu de eles durante o jogo era uma equipe. Eu defendi. O que é que eles entraram pontos? 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 Não tem cheque, não pode experimentar isso, né? Apesar de que eles não matem o vídeo. Após o Jack perde a bola para o Curry. Tira-me esse Jack do campo, meu irmão. Está a dormir? Já há bocadinho que pôs a bola aos outros. Não viram, amigos? Não leva de querer ir para o London State, não? Mas não tem ponta, meu irmão. Vai, Miodo. Lá dentro, tem nada que saber. Um passe no pate. Isso é um trabalho de arte lá. Estão mortos no turno. Tirem passos para o Thompson. A dificuldade é sempre em termos defensivos. Não só em termos defensivos também, se eles também têm estes dificuldades, mas em termos defensivos é o que eu tenho mais. Bom 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 ter novo aqui para o Brook Lopez. Vai, Freak. Não há lá dentro. Não tem nada, nada que saber. Eu não posso ouvir. Oh, Deus. Curry com a bola. Vamos aqui ganhar num espacinho. Bem trabalhado. Bem jogado. Bem jogado. Ah, era difícil lá esta bola. Normalmente não acertou as bolhas de lá. Não sei porque é que continuam a tentar, né? Excelente defesa. Activa. E ele fez um muito difícil. Muito difícil. Excelente defesa. Bem, Miodo. Calma. Se não, começa a ficar bem cansado. Johnson tira para o Freak. Escrito por Young. E um olho aberto para o Freak. E ele perdeu o vaso de frente. Eu fiz um movimento estranho. Como é que andou assim um bocado e destabilizou os pés? Não. Eu quero dizer, ele não deveria ter considerado a take-up. Acho que foi Green, não foi? Há uma chance. Ele poderia ter um grande jogo. Mas eles não lidam mais fortemente no perimetro. Time-out. Senhoras e senhores, vocês são do Flinitz. Pedido pelo nosso treinador. Amigo, vamos ver. Primeiro período aqui. Alan Garcia. Não sei se vai ficar no banco ou não. Temos sete pontos. A maior parte dos pontos eu não ganhei. Foi o que os marquei. Perdão. Point guard. Aí está Stephen Curry ali. Os últimos dez jogos. Curry com 18. De média. Kent Bazemore. É o melhor que eu vou marcar. Eu tenho que ficar com 18. Mas o gajo já apareceu um dia foda. Um minuto de 36. Parece que vamos jogar o... Um minuto de todo. Não sei. Como é que a bola não entrou? Isto é como me perguntar às vezes. Bolas fáceis ganhei em frente de mim também. E fez o bala não entrou. Sun não vai focar. Sun não vai focar. Olha. Estão a marcar o Sun. A sério? Ele vai dar um óculos. Ele feita a Barnes. Não deixa. Não deixa. Vai para Rick. Agora vamos limpar o 3-9. Há um notch para ganhar contra os Knicks no seu último jogo. E como é o plano de jogo que foi construído para isso? Eu quero dizer. Foi aparentemente o quão poderoso o D foi para parar ele. É uma boa maneira de dizer. Eu quero dizer. Eles não tinham uma resposta para qualquer coisa que eles fizeram. E agora vamos ir. Mais um triplo amigo. Até me arrepio. Oh meu Deus. Mais um ataque em princípio. Mais um ataque. Vamos marcar bem. Não deixa. Não deixa. Não pode. Bem miúdo. O segundo vai fazer tempo. 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 O uso da bola. Eu não perdi a bola. Não. Não. Não foi muito bem trabalhado amigos. O tempo. A pressão. O Cesar começou um bocadinho a pressão. Mas pronto. Temos uma recuperaçãozita no fim. No primeiro período. Onde está a mãozinha de todos. Vamos embora para o segundo. 13 para os Golden State. 12 para os Nets. Temos aqui o jogo equilibrado. A gente vai começar no banco. Vai descansar um bocadinho das pernas. E vamos ver quando vamos regressarmos. Como é que isto está. Não está a mãozinha. 28 para os Orioles. 27 para os Nets. Bem equilibradinho. A situação. O que é que ele não fez do passo para trás? Às vezes a inteligência é um breque eles um bocado da cabeça. Freak em seu guarda. Brook Lopez está lá com o Robinson. Aí é Young. E é Jack em sua posição de guarda. Então são os Nets 5. Aqui é Spates. Bom. E o Harris obtém o assisto. Ah bem. Spates tem o segundo basket da noite. Mas não tem chance para o defender mais pequeno. Para bloquear essa peça. Ele é muito, muito bom em usar o seu tamanho. Para liberar-se para os jogadores. O que é que ele não apanhou a bola? Ele está agora 1 por 2 com esse botão. Não acredito que isso está com esse ponto. Eu espero que ele é um pro e foi apenas um 1-footer. Vamos agora. O López entrou ali em forma um bocado estúpida. Agora aqui é Jack. Ele teve 10 pontos no ganho contra os Knicks em New York. E não se esqueça do seu jogador naquele jogo. Ele fez um bom trabalho de atacar o D. E criou oportunidades para ele e seus parceiros. E vou passar a bola outra vez. É isso. A sério. És o rei dos Ternóvaros, meu. Não entrei nada bem neste segundo tempo, amigos. Não entrei nada bem neste segundo tempo, amigos, né? Aqui é o Axel. Por 3. Não entrei. No próximo treino por 5. Agora Jack. Olhando uma olhada na sua stanza. Ele está em torno de 7. Ele está em torno de 7. Ele está em torno de 5. Portanto é mantermos assim perto. Já sabem que o terceiro e o quarto são mais decisivos. Em termos do que pode ser o final do jogo. A vitória para quem, para qual dos lados, vai decidir em princípio num quarto período, né? Não acredito que seja. E aqui é Jack. Ele desce para o López. Agora o passe para o Freak. Oh! E esse foi com o D. E é bom. E agora apenas um 1-pointor Warrior lead. Nets atrás apenas um ponto, amigos. 30 segundos, 39 segundos. Para o segundo período acabar. E aqui bom trabalho de... Os Horrors, mas... Afolharem o sexto. A hipótese para... Freak! Oh! Meu Deus! F***ing triplo, amigos! F***ing triplo! A hipótese de eles lançarem antes, um bocadinho do tempo. Vão lançar sempre. Mas temos a hipótese de... Daí ainda ir mais uma vez. Ai! Opa! 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 Não quis! Oh, meu Deus! Aquele gajo não mete a bola lá dentro para ganhar assiste. Mas Jack entrou ali. O Jack entrou ali. E ele conseguiu. Ainda ganhou o pass de assiste. E o Greg, para poder tomar a bola assim e manter o controle. Isso não é fácil de fazer. Eu sei que você é um novo golfe. E agora é um grande golfe. Mas pronto. 32-37. A coisa acabou ainda melhor que o seu superado. Melhor que o seu superado. E vocês também, se calhar. Como isto estava, de repente, no segundo período, ali um triplozinho a transformar aqui... Os Nets. E elevarmos a vantagem preciosa para o intervalo. Vamos ver. Temos tudo para conseguir um bom resultado hoje. Mas só vamos saber quando chegar ao fim do jogo. No quarto período mais, concretamente. Vamos embora. Vamos ver o que é que isto vai dar. Estão elas a dançar em Bueh. Borradas em Bueh. Borradas em Bueh. Man to Man. Exatamente. Vamos ir embora. Ir embora. Vou marcar o Thompson. Mas não está a jogar com o Green. O Green deve estar aleijado. O Green deve estar aleijado. Curry. Iba lá dentro. Parece um fio ali lá para dentro. Curry tem os primeiros pontos da terceira quarta. Brownido direto. O Green é que tem 13 minutos aqui em Bueh. Espeza a bola com 47. Lvl ou o Creca. Fale em Bueh sabe. Bueh sabe que la pude ganhar ao longo do jogo. E a Bueh sabe que vamos olhar ao campo aí. Cairi com bola. Vai fazer, procurar triplo. Tomson vai mandar para triplo se não chegar a tempo e bola entra. E aí Thompson não é para brincar. E aí Tomson não é para brincar. E aí Tomson não é para brincar. E aí Tomson não é para brincar. E aqui um comebackzinho agora dos horários que não foi brinquedo. Também minha culpa. Está para o final 39, jogo muito aberto. Not alone inside basket. A primeira 57 pontos. Serão um jogo muito positivo. A primeira 57 pontos. Não temos visto eles lutar ali como alguns de seus irmãos. Na fraternidade do Big Man. Eu quero ser cuidado em fazer uma declaração de blanco. Há muitos grandes que estão muito steados na linha. E esse grupo provoca que o tamanho não é um problema. Quando se trata dos problemas de jogadores. Então, deixa eu mandar para o sexto. Mas o maluco. Um gajo sozinho à direita para passar a bola. Não quis. Golden State ganhou menos de uma meia. E os três parcerias estão indo até hoje. Eles são 4 por 9. Aqui é Curry. E os Warriors estão 10 vezes mais. Curry é. O Curry está a começar a entrar no jogo. Isso é o grande problema. E agora ele perdeu esse amor no campo. Livingston paga de Young. Livingston paga para Lopez. Bem jogado mas lá para a Espanha. E eles são 1 por 4 aqui para começar a segunda mão. Curry paga para Williams. Eles chegam em frente. E a bola entrou em frente. E a bola entrou no jogo. Isso é bom. 23 segundos mais do terceiro. Jack passa para Freak. E a bola não entra. E a bola não entra. E a bola não entra. Se você quiser ter esperado. Para o tempo acabar. Ainda vais dar a hipótese. Eles não terem mais de uma lá dentro. É isso. É isso. Uma coisa. Um jogo. Estava equilibrado. Vamos com vantagem. Não sei quantos pontos. Estou sem dúvida. Este terceiro foi um escape total. Então quando o seu saiu de campo. E a coisa ficou pior. Estava mais ou menos ela por ela. Fui para o banco. Quando cheguei. Olha para isto. É quase irrecuperável amigos. Neste momento. 12 pontos. Eu diria que vai ser muito complicado arrancar a vitória agora. Vamos tentar. Vamos tentar. Vocês vai tentar. Oh my god. E nós te convidamos em volta. Quando vamos continuar na quarta quarta. A quarta quarta final pode mudar tudo. Neste momento. Neste momento. Freak. Ele está no guarda. Hollis Jefferson está lá com Thomas Robinson. Então é Kira Jack. E é Bargnani. E no 5. Então é o Neste momento. Para o lado. Freak. O bargani. Lá para o 5. E é bom. E isso é bom. Minuto. 51-61. Vamos embora. 10 pontos. Diferença. Defender bem. Eu tenho que falhar. Eu tenho que falhar. Se o Curry não está em campo. Glenn Thompson não está em campo. Neste momento. Eles têm a equipa. Aqui é a equipa. Não tão forte. Tem que ser. Aqui é a chave do jogo. Neste momento. É a chave do jogo. É defender bem. E fazer com que eles falhem. Exatamente. Pois perde a bola. Ele tem a bola na mão. E deixa a bola cair amigos. Oh my god. Claro. Por 100 mil metros. Vamos lá dentro. Já está o Curry vira. E o Clayton. Ah. Isso se vai fazer porque eu diria. Oh my god. A sério. Ele estava free. De repente. Já tinha os braços todos à frente. Vai puxar. Vai puxar. Vai puxar. Dois bolas. Grande passo. E falta. A bola não entrou. 63-51. Dois bolas para ir guardá-la. A meter lá dentro. A primeira. A primeira. A bola não entrou. A bola não entrou. Oh my god. A bola não entrou. A bola não entrou. A bola não entrou. Não entrou. A bola não entrou. E foi um jogo difícil. E mais que normal. Tu perdeste com os gols. Não é por isso que tu não vais aos playoffs. Nos playoffs é que temos que ganhar, mas nessa altura vamos estar muito mais fortes também, amigos. Space sets a screen, off the screen. Curry shot is over. Next three of by 12. Livingston kicks to the Warriors. Fees to Freak. Dishes it to Bargnani. And it's that one to go, off the line. Here's Curry. Thompson in the corner. These balls give energy to a team. The fourth quarter of the play and we're about two and a half minutes through it right now. Lopez a screen on Thompson. Got a piece of it. Oh my god. And he doesn't hit the ball in the corner. He's going to play the ball in the corner. You too. Curry kicks to Thompson. Oh my god. What a block of Freak. Passes to Freak. Freak. I don't enter. Why did you push the ball in the corner? It's too crazy. It's too crazy. It's too crazy. 7 of 17. Thompson with it. Out of the corner by Freak. Here's Williams. Touches with the shots. And the interior D is really starting to expose. How many players have done this game? That's a game of 2 for 5. One field goal attempt at the fourth quarter. Johnson throws to Freak. Lock it 6. Kicks it to Bargnani. They're all in the corner. 2 jogadores, agora para ele. 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 2 jogadores. E o segundo jogador, bom. Bem, se vocês apenas se conectarem, bem-vindos. Temos cerca de 3,5 minutos aqui na quarta quarta. Atá com o Tomson e o Curry em campo. Atá com o Curry. Para o meio. Aqui é o William. Ah, então o homem não esta marcado. Eu gosto do fato de que ele levou seu companheiro irá para o local ideal. Você não sempre lhe 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 do 2,5 em 1. Você não lhe 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 para o que é. O Paddy está havendo, ele está vindo para o Nets. Já entrou agora o Jack, por favor. Já entrou agora o Jack. O Nets traiu por 13. Jack passa a bola para o outro. E o gol no Jared Jack. Esse é o gol número 2 para ele. Eu acho que o gol, eu pensei que a defesa estava lá um pouco tarde. É, parece que é. Eu quero dizer, ele... Ele meio que caiu dentro quando ele chegou ao espaço. Sai daqui, não estava a dar uma coisa. É que ele acha muito bom o gol. A bola não entra também, meu. Tenta fazer uns pontos rápidos. Olha para isto. Mais ao Curry. Aí estava a desabaricar o gajo. Olha para isto. Nada sai bem. Nada sai bem. É incrível. É incrível. Que jogo, que jogo da Gaita estás a fazer. Que jogo da Gaita. Quer dizer, tive coisas tão bonitas, tive coisas tão boas. Tinha tudo para... Com 17 pontos. Já estou com 17 pontos há tanto tempo. Tinha tudo para passar o recorde dos equipados pontos. Que é o recorde preciso num jogo. Ou não. Sai tudo de mal. Tudo de mal. Vai ser a nossa maior tarefa da época. O passe que eles fazem é levando a uma score aqui. Eu quero dizer, isso é só... Exquisito. E isso é porque a bola está procurando o melhor pecado. E é realmente pagado por eles durante a corrida. Estou procurando para terminar a corrida. E o Lopez com um bom bocadinho dentro. E a batalha está fazendo mais uns pontos aqui e pontos ali. E deixando nada a chance. Impressivo ganho para os Warriors. Eu concordo, Steve. E este é um jogo em que a defesa... NoClarke está especificamente... Generando muitas oportunidades. O Santa criou outras possuições para eles também, Kevin. Escrevendo oportunidades que eles gastaram. E esse esforço é uma grande parte de... O que será uma boa vitória hoje. E isso não vai traduzir para 14 ganhos na temporada. E, cara... Eles tiveram sua revenge hoje. Eles derrotaram o primeiro campeão antes do ano. Mas, hoje... Estão ensinando as coisas. 1 e 1 na temporada contra os Warriors. É uma longa temporada. E você sempre precisa de jogadores... Para subir e ajudar. E isso foi o caso aqui. Tudo estava funcionando. Pôr Williams. Cada vez que houve uma grande seleção... Ou seja, ele foi um grande contribuidor. Só um grande jogo em todo o mundo. Não há nada a fazer. 14 pontos de diferença. O resultado... O resultado não está feito. A derrota está atribuída no vencer também. Passa para Thompson. Ah, não, não, não. Tom está quieto. Spates sete a escração. 5 no clock. Shot from 16. Vai, miúdo. E mais um unlockerzinho. 16 segundos. E, pessoal... Shot A vem para mim. Porque, agora, essa ofensa... Falta sobre. Brook Lopez. Temos o campeonato de reduzir. Em dois pontos. Já está o... Brooklyn Arena. Já está tudo vazio, amigos. Ele vai pombando. Não há nada a fazer. E está feitinho. Olha, olha, olha. Ele vai mexer-se da boca. Está tudo terminicado. Foi o jogo possível, amigos. Foi o jogo possível. 74-74. Eu gostava dos dois. É uma vitóriazinha. Também. Vocês sabem que isto não se pode ganhar todos os jogos. Aqui no NBA vai haver... Faz parte. Faz parte. É mesmo assim. Vai haver derrotas. É normal. Ninguém ganha... Mesmo na vida real os Golden State que são tipo BOPs. Eles neste momento acho que têm 60 e tal vitórias e têm 7 derrotas. Não estou em erro. Bem-vindo a todos. Eu sou Ernie Johnson. E o nosso percurso tem sido a... Não é como eles. Nós também somos os Nets. Mas estamos com um... Com uma boa época. Acho que é uma excelente época. Ao menos um início muito bom aqui para os Nets. A gente vê se conseguimos manter o nível. Marvin Hale. Temos aqui o melhor em campo. 15 pontos. 3 assistidos. 5. Ray Barnes. O que foi o jogo possível. De sábado, amigos. Espero que tenham a ter um ótimo fim de semana. Que tenham um ótimo fim de semana. Começa hoje. E que aproveitem estas férias. Que passam no instante, amigos. Já sabem no canal do Silvio. Há sempre videozinhos. Todos os dias ao meio-dia. Excepto a segunda. Livestream. Acho que estas férias passadas estão tendo ao livestream do Silvio. Deve ter passado. Não pode ser da outra maneira. Se não passaste passa que está lá gravadinha para tu ver. Amanhã já sabes que ao meio-dia sai episódio da WWE. Que você vai tentar fazer com que a magia aconteça nos palcos da WWE. E tal como aqui na Arena de Brooklyn tentei. A coisa não correu muito bem. Na sexta-feira o Silvio. A coisa já correu um bocadinho melhor no Ultimate. No Draft. Também se não viste passa lá mais um jogo épico. E está feitinho, amigos. Espero que tenham gostado. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Haha. Tchau. 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 Tchau.